Olha o peal a barro, 50 centavos, milho cozido, olha o milho cozido, barro, olha o barbonheiro chegou, é o barro, milho cozido, barro, olha o 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 bar Pera aí! Agora! Pera aí, meu! Não dá brincadeira, meu! Pera aí, ó! Não dá brincadeira, cara! Não dá brincadeira, meu! Você vê, você vê! Não dá brincadeira, meu! Não dá brincadeira, meu! Olha aqui a mamonha! Ó, Tico, você tá vendendo minha mamonha com os patrões da linha? Vender onde? Agora eu vou ter que tirar o mentir no saco aqui, meu! Pera aí, calma! Pera aí! Tô trabalhando! Não posso trabalhar! Não, aqui não! Agora eu tô conversando aqui! Não, não, não! Você tá fazendo cego, mano! O que que é? Sim, mas... Pera aí, eu também tô trabalhando cego! Pera aí, ó! Calma, calma, calma! Pera aí, ó! Brincadeira, meu! É uma brincadeira! Olha lá! É uma brincadeira, meu! Quem tá falando? O... O... Olha a mamonha! Ei! A mamonha! Você tem que botar o... Mas ninguém tá reclamando! Só você tá reclamando! Ah, só eu sou chato! É? Só eu sou chato! Só eu sou chato! Só eu sou chato! Só eu sou chato! Não, pera aí! Você tá reclamando! Eu tô ligando! Eu tô ligando! Você tá incomodando! Mas eu tô aqui incomodando! Tá incomodando, sim! Eu tô... Pera aí! Você tá me entrando! Ah, me entrando! Ah, me entrando ali, ó! Vai lá dentro do lado! Mas, pera aí! Mas eu tô ligando com você! Eu tô ligando até como é que eu tô ligando! Então, você vem aqui! Eu tô ligando aqui na nossa p***! Vem você! Vem você aqui! E eu vou falar aí! Então, você não sei! Não! Não interessa ligar lá! Não, não! Então, deixa só! Pô! Você vai ter minha pavolha! Ah! 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 Olha a pavolha fresquinha! E o verde é um real! Um real! P***! Por que, amor? Por que, amor? Por que isso? Vai! 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 Iiiiih! Caramba! Olha o prejúdio que você fez aqui, ó! Você vai ter que pagar! Pera aí, meu! Ó, meu! O que você quer? Pera aí! Pera aí! Olha! Pera aí! Deixa eu morar com você! Vem! Vem aqui, ó! Vem aqui! Não é brincadeira, cara! Pra que você fez? Eu não consigo mexer! Eu quero brincar! Vou me engano! Você... O que a gente vai usar uma p***! 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 A gente vai usar uma p***! A gente vai usar uma p***! Obrigado.